Vem assim, eu não vou te ver Digo, não digo, não digo Beijo no ar Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai mal Tudo é igual, agora eu ganho e sou mundo Mas eu não vim, não vim, estou longe e perdoa Sinto alegria, tristeza de mim Meu amor Quando você Não me ouvir chorar Tente, não cante, não conte comigo Vem assim, eu não vim, estou longe e perdoa Vem assim, eu não vim, estou longe e perdoa Vem assim, eu não vim, estou longe e perdoa Vem assim, eu não vim, estou longe e perdoa Vem assim, eu não vim, estou longe e perdoa Amém. Amém. Obrigado.